Eu ainda não tinha partilhado aqui no canal que também estou a participar na Darkathon. Darkathon é uma maratona literária que acontece de 1 a 15 de junho. É organizada pela Elsa do canal A Ordem da Viz. Podem saber mais coisas sobre a maratona no Facebook. Eu vou deixar o link para o grupo onde normalmente a Elsa partilha estas maratonas. E eu agora vou-vos dizer qual é a minha TBR. Esta maratona tinha e tem 6 desafios, mas eu vou apenas participar em 3. E nem sei se vou conseguir ler os livros todos, mas isso não interessa nada. O objetivo desta maratona é ler livros de terror ou thrillers. E como vocês sabem, é dos meus anos preferidos. Eu vou dizer-vos os desafios e vou dizer se vou ter algum livro para ler ou não. O primeiro desafio é ler um livro cuja ação seja à volta de um serial killer. Eu, de momento, não tenho nenhum livro que se encaixe nesta categoria. Ainda pensei em ir à procura de alguns livros da Anne Rule, que são livros de não-ficção. Mas, de momento, não há nenhum que eu queira ler ou que eu tenha em audiobook para ler. Desafio número 2. Ler um livro cujo título seja assustador. Por acaso, um dos livros que eu vou ler poderia ser inserido nesta categoria, mas eu acho que ler... Ah, eu só vou ler este livro com uma categoria, mas pronto. Também poderia ser inserido, que é o I Let You Go, da Claire McIntosh. E eu já vou-vos dizer porque é que escolhi este livro mais à frente. Na terceira categoria, o terceiro desafio é ler um livro cuja personagem principal seja feminino e que seja um livro dentro do género de thriller ou terror. E eu escolhi o A Deadly Thorn, da Sarah Ward. Eu li há pouco tempo um livro da Sarah Ward que eu gostei imenso. Esta série é à volta da personagem do Detective Connie Child. E, por isso mesmo, penso que se adequa perfeitamente. Quarto desafio. Abre um livro de contos e leio o conto da página 66. E que, por acaso, é o conto que eu estou a ler neste momento. O conto vai ser A Playhouse in the Waste, do George Moore, que eu não sei quem é. E o livro é Twelve Irish Ghost Stories, que eu já estou a ler. E também já vos digo porque é que eu escolhi este livro. Para além de ser um livro de contos, obviamente. Quinto desafio. Leio um trailer ou um livro de horror de um autor que ouviste falar, mas nunca tiveste a oportunidade de ler. E foi este livro que eu escolhi para este desafio. É o I'll Let You Go, da Claire McIntosh. Que eu também vou usar por outros desafios de outras maratonas. Mas, em verdade, este vai arriscar vários desafios. Este livro foi-me oferecido pela textina do canal Books and Beers. E é uma autora que eu já ouvi falar. Não só neste livro, mas também no outro de Aluxio, agora há pouco tempo, que é em Portugal. Que eu não me recordo, não. Mas que tem um título parecido com este. Toda a gente fala muito bem deste livro. Eu já o comecei a ler. Mas estou apenas nas 40 páginas. Portanto, ainda não li muita coisa. Mas até agora estou a gostar. A sexta e última categoria é escolho um thriller, um livro de horror, e lê-se ao momento à noite, antes de adormeceres. E o livro que eu tenho lido à noite é o Twelve Irish Ghost Stories. Porque histórias de fantasmas são fantásticas para ler antes de dormir. E provocam insónias. Ou não? Este foi um livro que eu também adquiri este ano. É um livro que eu tenho alguma curiosidade. São vários contos diferentes. Eu estou, neste momento, a começar a ler o quinto conto. Quase amei o livro. E até agora têm sido bastante interessantes os contos. Eu só escolhi três livros. E provavelmente não irei ler mais para esta maratona. Até porque como é uma maratona mais curta, eu normalmente em maratonas mais curtas... Normalmente não mudou muito bem. Mas quero ir ver a parte curiosa. É que todos os livros que eu escolhi, para além de serem livros do horror, são livros que têm verde na capa. Eu juro que não fiz de percósito. Mas isto foi uma coincidência do Caraças. E eu, por acaso, até gosto bastante das três capas. Mas isso não interessa nada. E vocês, também vão participar no Darkatone? O que é que se intencionam ler? Recomendem-me nos comentários livros de horror, thrillers e livros de mistério. Porque vocês já sabem que é um dos meus anos preferidos. E eu adoro ler tudo o que seja dentro destes anos. Até ao próximo vídeo.